Vamos com o Isael, que está em frente à central de imunização. Já, já, gente, nós vamos falar sobre a rodoviária, viu? Os comerciantes que estão sofrendo bastante com aqueles usuários de drogas, pessoas desocupadas que ficam ali na praça da rodoviária. Ontem, inclusive, teve briga lá na praça da rodoviária durante o dia. As mulheres ali se pegando. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação, porque vamos ao vivo agora com o Isael, que tem informações para a gente sobre a Covid-19, sobre a vacinação, sobre os casos de Covid que, graças a Deus, continua reduzindo significativamente em Três Lagoas, né, Isael? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, graças a Deus, né? Notícias boas referente ao boletim Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, Três Lagoas registrou 12 novos casos. Nenhuma morte foi registrada. Apesar disso, uma morte, né, um óbito ainda está na lista, aguardando o resultado dos exames para ser confirmado ou não, se foi em decorrência à Covid-19. Agora, olha só, no Hospital Auxiliadora, 20 pessoas estavam hospitalizadas. Dessas, 17 positivas para a Covid-19 e 3 em observação. Na UPA, apenas duas pessoas estavam em observação. A UTI pública, aqui, quando nós já noticemos várias vezes, trabalhando, operando acima de 100%, está com apenas 26% da sua ocupação. Ou seja, são números que nos enchem de esperança, né, Ana? Por, graças a Deus, a campanha de imunização. E por falar em campanha de imunização, a Prefeitura de Três Lagoas tem utilizado de vários artifícios para atrair os novos grupos para a vacinação. E, claro, que a rede social é uma delas. Ontem, eles fizeram uma postagem com encarte de filmes, pedindo, né, para as pessoas que, para esse novo grupo, dos 16 e 17 anos, que venham até a central de imunização para receber a primeira dose da vacina Pfizer. Bom, e hoje, nessa quinta-feira, aqui na central de imunização, haverá repescagem justamente para esse grupo aí, prioritário, de 16 e 17 anos. Então, se você, mãe ou pai, ou se você tem 16 e 17 anos, está nos ouvindo ou nos assistindo, hashtag partiucentraldeimunização para tomar a vacina. Bora! Vamos falar do vacinômetro. Três Lagoas já aplicou 115.644 doses. Primeira dose, 78.834. A segunda dose, 28.460. E a dose única, 8.350. E por falar em segunda dose, atenção você que já tomou a primeira dose, Pfizer, para quem tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 23 de junho, deve procurar aí as unidades de saúde do seu bairro para receber a segunda dose a partir das 13 horas, tá bom? Então, hoje, a partir das 13 horas, na unidade de saúde do seu bairro, vai lá para receber a segunda dose. O pessoal que tomou AstraZeneca até o dia 31 de maio, também deve procurar aí os postos de saúde para receber aí a segunda dose. Então, tá aí, Ana. São os números que nos enchem de esperança. O pessoal está vacinando. Estamos aí na repescagem dos 16 e 17 anos. A D2, a dose, a segunda dose, também já vem sendo aplicada. E a gente clama para essas pessoas, né, que já tomaram a primeira dose, que procurem os postos de saúde aí para receber a segunda dose. Para aí, sim, você colocar na carteirinha que está imunizado. Ana, eu volto com você nos estúdios. Obrigado.